Música Eu quero que você me aqueça Saí de inverno e me enganar Pra você olhar Eu não suporto mais Você não tira em mim Eu quero até morrer Eu quero que você me aqueça Eu quero que você me aqueça Mas se eu peço em tudo mais Amor que você me aqueça Solo mais comuns Música 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 Música